O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, participaram da inauguração das obras de recuperação da ERS-142, que liga os municípios de Nãomitoque e Carazinho, no norte do estado. A recuperação de 18 quilômetros da rodovia havia sido anunciada pelo governador na abertura da Expo Direto Cotrijal, em 2019. A obra contou com um investimento total de 20 milhões de reais, custeados com recursos do Banco Mundial e do Tesouro do Estado. Estamos muito felizes de poder estar aqui em Nãomitoque, no momento em que a cidade e a região e o estado se preparam para mais uma Expo Direto, uma feira reconhecida internacionalmente, podendo fazer essa entrega de algo que a comunidade esperava há tanto tempo. E está se entregando aqui uma obra de 20 milhões de reais, 40% desses recursos do Estado, do governo do Estado. O restante é financiamento, que também é recurso do Estado, que vai ser pago ao longo do tempo, mas 40% recursos diretos do Tesouro, para garantir terceiras pistas, sete trechos de terceiras pistas, que ampliam a capacidade para melhorar o fluxo nesta região, consequentemente poder escoar melhor a produção que passa por aqui, e também para garantir mais segurança viária. Essas obras garantem segurança, fluxo e, portanto, ajudam a economia e preservam vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti